Você conhece o verdadeiro sentido do Natal? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mário Ávila da Imob Sul e hoje o Conheça Guaíba é sobre o Natal. Passamos o ano todo correndo atrás de tantos planos, de tantos sonhos e de tantas coisas. Coisas essas que acabamos passando ano após ano, dizemos que o ano passou muito rápido, dizemos que ano que vem a gente faz e a correria do dia a dia nos empurra de uma maneira que a gente perde um pouco a noção do tempo. E esquecemos que o Natal, além de ser uma época que trocamos presentes, que comemoramos, que fizemos uma ceia de Natal legal, deixamos de lado o mais importante do Natal, que é o nascimento de Cristo. Indiferente da sua crença, indiferente da religião que você pratica, uma coisa nós não podemos negar. O nascimento de Jesus mudou o curso da humanidade e hoje nós comemoramos o nascimento dele como algo especial para a vida de cada um. Jesus veio nos trazer amor, trazer paz, trazer esse sentimento de família que nós temos e vivemos no Natal. Tantas pessoas se preocupam com coisas que têm uma certa relevância como presentes e como ceia de Natal, mas acabamos esquecendo que o principal é o amor. O amor esse que nós cremos que vem de Jesus, desse Jesus que acabamos de falar nesse vídeo. Esse Jesus que nos ama, que se entregou por nós, que pagou o preço dos nossos pecados e hoje nós podemos celebrar o nascimento dele através do amor que ele nos ensinou. Então, gente, hoje o que vamos fazer? Comemorar este aniversário tão especial na vida de todos nós. Que nós possamos ter um Natal abençoado, que nós possamos ter uma ceia de Natal abençoada e que nós possamos ter mais uma vez esse amor de Cristo no nosso coração. Aproveita, liga para alguém, manda um abraço, um beijo e cultive este amor que Jesus nos ensinou. Que você possa ter um 2019 cheio de paz, de alegria, de prosperidade e que você possa ter muito amor no coração. Esses são os votos da Imobisul Imobiliária. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.